O senhor estava vindo de onde? De descer. De descer, vinha carregado de milho. Milho. Perdeu o controle na entrada, pois? Faltou freio. Faltou freio. Vinha trazendo quantas toneladas? Dezoito. Dezoito toneladas. Olha, ele está consciente. A sua família mora onde? Serrinha. Serrinha. O bombeiro aqui nesse momento. Está levando ele para a UPA, né? Vamos levar para a UPA aqui em Jacobina. Você que está acompanhando nesse momento. Foi um livramento grande, né? O senhor sabe disso, né? Olha só. É desse jeito, pessoal. Olha só a situação que ficou o carro. Olha a situação. E graças a Deus não há nenhuma fratura, né? Alguma fratura por fora? Sim? Não, né? Aparentemente? O senhor falou o quê? Aparentemente não. Olha aí. Falou nesse momento o pessoal aqui. O corpo do bombeiro disse que aparentemente não há nenhum... Exame de imagem para ter acertado. Fazer exame de imagem. Não há nenhuma fratura. Mas os guerreiros aí, o pessoal... Aí o corpo do bombeiro... A SAMU chegou aqui. Olha só como ficou essa gabine. Pessoal, deixa eu registrar aqui que isso é importante. Olha como é que está aqui, ó. Ó. Bateu aí na ribanceira. 18 toneladas de milho. Ó. Carro. Toda a carga caiu no meio da pista. Não sei quem está acompanhando. Não é forte, é falofério. Nesse momento. E aqui está sim. Pessoal já aqui, ó. E a gente vai acompanhar os bombeiros, né? Que está levando nesse momento esse senhor ali para a UPA de Jacobina. Eles estão dando aqui o primeiro nos atendimentos. Olha, é o seu ostro, né? O nome dele? Pronto. Olha aí, pessoal. Aqui ficou algumas coisas aqui, é. Mas nesse momento a gente acompanha aqui o corpo do bombeiro. Então aqui está aqui do lado a SAMU. Chegando os guerreiros. Salvando a vida desse cidadão aí. Olha aí. Eu sou o repórter, fala sério. Você que está aí conectado, acompanhando a programação. Através da Jacobina FM, a 99.1. Olha lá, o doutor ali, hein? A gente pode acompanhar ele resgatando aí o rapaz do caminhão. Nesse momento. Pessoal já aqui. Olha aqui. Olha lá aqui. Legal, beleza. Olha como é que ele está aí, ó. Ele está. Está consciente, não está, senhor Washington? Tá? Olha lá, levantou a mão. Isso é importante. Você que está acompanhando, o repórter fala sério. Nessa noite de... Noite de quinta-feira. Bem movimentado. O bombeiro fez o serviço. E agora, naturalmente, deve estar saindo já do local. E aqui a gente não sabe como é que vai ficar se a... Doutor, doutor, e aí? Como foi para tirar ele aí, doutor? Foi difícil. Foi difícil, né? Já sei. Eu acompanhei aí, não foi fácil mesmo, não. Olha aí, não sei o que está pegando as coisas dele nesse momento. A polícia militar aqui no local. A gente vê aqui umas peças de roupa. Você que está aí acompanhando a programação. A polícia militar aqui no local.